Meu Deus, tantos filmes e ao mesmo tempo não tem nada. Como pode uma porra dessa, véi? Hum, isso aqui parece interessante. Vamos dar uma olhada. Oh, filha da puta! Senhoras e senhores, estamos prestes a ver do que se trata esse Netflix.ez. Pois é, nem a porra das redes streaming escaparam da onda.exe, tá ligado? Agora a gente tem o Netflix.ez e vamos dar uma olhada agora pra ver do que se trata essa bagaceira aqui. Antes de partirmos pro jogo, eu vou pedir pra vocês darem uma força nesse vídeo aqui pra fortalecer ainda mais o trabalho que a gente faz aqui nesse canal, tudo bem? Então não esquece de deixar o seu like aí embaixo. E caso você também não esteja inscrito, se inscreva aqui, porque aqui a gente traz muita coisa interessante sobre todo tipo de assunto que você imagina. E também sobre isso que você nem imagina. Além disso, eu gostaria de reforçar para todos vocês que eu recentemente comecei a fazer live lá naquela plataforma roxinha que não pode ser nomeada. Essas lives super bacanas rolam lá de segunda, quarta, sexta e domingo às sete e meia da noite, tudo bem? Então provavelmente, se você está vendo este vídeo nesse exato momento, é bem provável que eu esteja em live lá neste exato momento, tá? Então não se esquece de dar uma conferida aqui no link na descrição e a gente se vê por lá também. Dito isso, bora partir direto pro jogo e vamos ver do que se trata esse Netflix.exe, véi. Eu já aviso desde já que se não tiver aquele programa lá das Drag Queens, eu nem quero assinar essa bagaça. Mas enfim, galera, estamos aqui no Netflix.exe, tá um aplicativo aqui, aparenta ser bem confiável, né? Dá pra você ver aqui que o cara não teve nenhum trabalho de escrever na fonte do Netflix, ele escreveu em Arial, tá ligado? Então vamos lá. Bom, primeiro a gente tem que logar, né? Todo mundo sabe que quem tem Netflix, se você não assinou, assine e loga lá, tá ligado? Simples assim. Só que eu não tenho assinatura no Netflix.exe, tá ligado? Exe. É legal que os botões de Remember Me precisam de ajuda do lugar com o Facebook, tipo, não funciona. É só o fundo, tá ligado? Inclusive, se você deixa em modo tela cheia, olha o que acontece. Fica tudo tortão, véi. Adorei essa porra. Fica tudo muito torto, cara. Mas enfim, vamos voltar então aqui. .exe, incorreta. Hum, droga. E se eu colocar Mijo? Nada. E se eu colocar Creep 3? Nada. Se eu colocar Adam Sandler .exe? Nada. E se eu colocar... Deixa eu ver aqui. O que mais a gente pode colocar aqui? Ah, já sei aqui, ó. Godzilla vs. Donkey Kong. Tá aí um filme que eu queria ver bastante, tá ligado? Caralho, não tem como fazer nada, véi. Vamos colocar um monte de Mijo aqui, tá ligado? E se eu colocar Sonic.ez? Ou bem... Eu real não sei essa porra, tá ligado? Sonic.ez. Incorreto. Daqui a pouco ele vai pedir pra eu colocar aquela senhazinha bosta, tá ligado? Bem... Sua mãe. Hum... É, perdi minha senha. Fudeu, acabamos com a conta, vou ter que pagar a mensalidade de otário agora. Bom, galera, eu parei pra dar uma olhada aqui num bloco de notas que veio junto com o aplicativo do jogo, e lá tá falando que a senha, na verdade, é 0000. Senha padrão de tudo quanto é coisa, tá ligado? Então, como nada deu certo, 0000. E... Vamos entrar. Correto. Legal que o ponto.ez tá com dois Es. Tem algo errado que não tá certo, né, Netflix? Porra. Essa interface aí... Olha! Cara, tem até o Justiceiro, mano! Cara, tem Justiceiro, tem os Incríveis 2. Tem o Homem... Eu ia falar Homem Sereia. Homem Sereia e a Vespa. Homem Sereia e a Vespa. Foi legal que não dá pra scrollar. E dá pra ver uma porra do mouse aqui, tá ligado? Aparentemente, a pessoa que tava logando na nossa conta acabou de ver Avengers Guerra Infinita. Só um pouquinho do filme, não deve ter se interessado tanto. Pessoas com mau gosto, a gente não questiona, né? E tem dois Avengers. Tem outra Avengers aqui embaixo. E... Isso aqui, obviamente, foi antes da Disney Plus, né? O cara já deve ter feito isso há um tempo, mas enfim. Tá, nada disso aqui é clicável. Dá pra assistir nada aqui. Não dá pra assistir Creep, que é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Não dá pra assistir Sonic.ez Mania. Não dá pra ver nada, tá ligado? Então, vamos ver aqui o info. Netflix é uma empresa pública listada no Nasdaq Stock Market. E pertence a várias pessoas, né? Quase 4 ou 5 no Company Shares. Tem instituto... Foda-se, velho. Caralho, a Netflix é de 1997. Tá, é uma coisa que eu não sabia, tá vendo? Não, ponto.ez, agregando o nosso conhecimento do dia-a-dia, não é mesmo? Settings. Ai! Calma. Foi bug. Foi bug, tá? Foi bug. Vazou um áudio de um filme aleatório. Foi bug, tá? Bom, temos 4 opções. Se você está aí na Netflix, contatá-los. Profile ou filmes vindos em breve. Eu não posso sair daqui, tá ligado? Vamos contatá-los. 2, 3, 2... Dá pra ligar ou dá pra ir no Gmail? Vamos ver isso aqui. Vamos ligar. Apertei aqui, mas... Ai! Eu acho que alguém está fazendo coisas e deixou o Mickey ligado, hein? Parece certas pessoas que eu conheço aí. Vamos no Gmail agora. Eu não acho que você pode fazer isso. Eu posso fazer o quê? O quê é isso, caralho? Para! 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 Para com isso! Para! Nossa senhora, ele abriu 500! Tá foda-se, é isso? Acho que eu tenho que reiniciar. Pera aí, só um minuto. Bom, voltamos aqui para o menu, pelo menos. Não vai ter alguém respirando no meu ouvido que nem um filho da puta. Então vamos ver aqui... Bom, dá pra você dar um logout. Dá pra quitar, né? Você não pode logar out. Ah, mano! Se eu apertar 500 vezes, você tem que deixar, mano. Pô! A regra do rolê é aperto. Clicou 500 vezes, o bagulho te permite entrar, velho. Tenta fazer isso no Disney Plus, se você não tem assinatura. Vai deixar. Nossa senhora! Não, não dá, não dá. Merda é essa? Tá conectando na rede IG, velho. Voltei para 1997, tá conectando no IG. Mano, não dá. Não dá, Tadei. Eu tive que tirar. Eu tô vindo daqui. Vai tomar no seu cu. Não consegui fazer nada. Ah, fechei o jogo e não parou. Bom, devo dizer que a Netflix tá com uns problemas de áudio meio grotesco, pra dizer o mínimo, né? Porque afinal de contas, mano... Pô, eu tive que reiniciar aqui o gerenciador de tarefa pra arrumar o bug, tá ligado? Como que fica isso aqui em tela cheia? Ah, legal. Top. Lindo de morrer, velho. Não mudou nada, tá ligado? Eu só vi o Pantera Negra aqui, inclusive. Seja abençoado o nosso querido Chadwick Boseman. Vamos nos settings aqui. Vamos ver o que dá pra fazer nessa merda aqui, velho. Vamos ver se dá pra tirar o filme do ar aqui, velho. Vamos ver se dá pra tirar uma série aleatória aqui. Tá, já fui no Contact Us. Vamos no profile. Quem está vendo? Steven Will adicionar profile? Ou a morte? A morte, tá vendo? A morte tá sempre observando. Você nunca tinha o premonição, não? Ai. Vamos clicar aqui. Você pode não me conhecer. Eu sou Noah Harris. Algumas crianças de 13 anos que tem o Netflix. Uma criança de 13 anos que tem a Netflix. Mas talvez em breve eu saberei quem é você. Não saia. E a janela ficou com o nome em breve. Em breve o quê? Em breve você vai colocar três dedos aqui, mano? Me deixa sair daqui. Tá, fechei. Ok. Ah, não. De novo 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 não. Porque cada vez mais o áudio foi afinando mais. E eu sei que tem gente que passa mal com esse tipo de coisa, tá? Então eu já fiz o favor de tirar. Porque, enfim. É melhor prevenir do que remediar, né? Vamos no setting de novo. Quase vomitei aqui. Vamos no setting de novo aqui. Vamos ver filmes em breve. Porra. Bastante coisa, velho. Giro Dream. Sonhos de Sushi. Jeff, Todd, Margaret. O Lorax. American Horror Story tá na Netflix? Tá, é uma coisa que eu não sabia. O Rap é aquela série do Jim Carrey, né? Dr. Who também. Caralho. Sons of Anarchy, mano. Puta que pariu. Só coisa boa. Essas botas. E tem uns filmes em preto aqui. Será que eu tenho que clicar? Você não deveria ter apertado esse botão. Ué, você me deu escolha? Home. Eu acho que a Netflix tá meio puta. Eu acho que a Netflix tá meio puta. Ah, eu reiniciei o bug mental do áudio aqui. Vamos ouvir, vamos ouvir. Vamos ouvir. Eu acho que a Netflix tá meio puta. Ele gosta de conversar comigo, velho. Eu não tô mais me sentindo tão sozinho. Eu não vou mais dormir a noite. Face. Ah, sinto. Ok, eu tô literalmente me cagando nas calças agora. Se você não entendeu a ironia na minha voz, eu vou explicar pra vocês. Foi ironia, tá? Vai! De novo essa senha, mano. Eu coloquei Remember Me, mano. Lembra de mim, velho. Eu quero ficar logando que tem um imbecil, velho. Vamos resetar a Netflix, foda-se. Você não deveria fazer isso. Agora gritou comigo. Aí gritou comigo e a porra ficou séria pra cara. É sempre ele. É sempre o puto. É sempre ele. É sempre... Oi, tudo bom? Por que você escolheu jogar esse jogo? Você não deveria ter feito isso. Que pena, me traz um Delora pra voltar no tempo e não jogar. Você não precisa ouvir as histórias sobre essa específica cópia de Majora's Mask sendo hauntada? Isso não é Majora's Mask, idiota. Isso é Netflix. Isso é Netflix. Você está olhando ele. Meu nome é Ben. Eu me derrubo muito tempo. Tá contando a história do Ben, do Majora's Mask. Ele se afogou e virou a estátua com carinha de pedófiles. É legal que virou um Daft Punk, tá ligado? Deve ser uma homenagem a isso. Terrible torture for me... Terrible torture for me... Now that you've turned on this game... Eu vou ter certeza de que você nunca saiba. Eu vou ter certeza de que você esteja caído nesse jogo e sofrer. Just like I have. Você se encontrou com um terrível fã. Parece uma chamada ruim no Discord essa bosta. Tá, risadinha foi boa. Mas ainda assim não faz sentido nenhum. Isso aqui é Netflix. Desde quando tem uma porra de uma série do Majora's Mask na Netflix. E é isso, acabou? Eu não vi mais nenhuma opção lá, tá ligado? É isso. Então era isso que eu estava perdendo durante tanto tempo, véi. Sem assinar essa, 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 essa rede de streaming tão boa, véi. Caralho. Vou cancelar. Ó, só pra deixar bem claro, tá? Pra você assinar netflix.exe, ó, custa 449 dólares. Bem baratinho, até qualquer pessoa pode assinar, tá? Eu vou cancelar meus serviços de streaming, que são muito caros, tá? Você paga tipo 20 reais por mês, tá ligado? É muito caro isso. Prefiro pagar isso aqui. Porque pelo menos você vai ter conteúdo de qualidade. Vai poder se divertir. E ficar, né? Não vai precisar ficar scrollando por vários filmes, tá ligado? Top. Adorei. Chorei. Meus queridos e minhas queridas, espero muito que vocês tenham adorado este game aqui, porque semana que vem já foi anunciado que vai ser lançada a nova rede de streaming, tá? Vai ser só 449 mil Dilmas aqui, tá ligado? E eu ainda falo Dilma assim, porque eu não sei, é mais engraçado falar Dilmas. Inclusive falando em Dilma, esse jogo foi maravilhoso. Me deixou louco de vontade de saudar a mandioca, véi. Foi maravilhoso, tá ligado? Pra mim tá no mesmo nível aí dos jogos tipo Windows 6969.XZ, tá ligado? Que vocês já viram ao longo de toda a jornada deste canal aqui. Confesso, aqueles jogos eram bem melhores. Pelo menos tinha um esquema de diagramação melhor. Eu aguardo muito pra ver os próximos trabalhos desse cara. Eu não me surpreenderia se aparecesse um texto em russo no final. Nota 153.499.2 Maravilhoso, jogo do ano pra mim. Nenhum compete, nem mesmo Final Fantasy VII Remake, tá ligado? Dá esse jogo na Plus que eu assino amanhã, véi. Dito isso, galera, espero que vocês tenham gostado deste vídeo aqui. Deste jogo também, honestamente, me proporcionou várias risadas, tá ligado? Abriu minha cabeça. Agora eu nunca mais vou ficar perdido vendo os filmes da Netflix. E você aí? Comenta aí embaixo o que você achou do vídeo. Não se esquece mais uma vez de deixar um like no vídeo se você curtiu aqui. Pra dar uma fortalecida marota aqui no canal. Tô até desafinado de tanto que eu gostei desse jogo, tá ligado? E se inscreve aqui no canal também, que aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre diversas coisas, inclusive sobre jogos.ez também. Dito isso, galera, eu vou me despedindo por aqui, tá bom? Tem algumas coisas pra fazer. Tem algumas redes de streaming pra cancelar, certo? E essa aqui vai ser minha rede exclusiva agora. Até lançar o Google Play. O Google Play.ez é foda, né? Calma, Gabs, não dá ideia. Porque senão algum doente vai fazer... Enfim, a gente se vê no próximo vídeo, galera. Eu já falei demais. Um beijo, falou, até mais e... Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma